Bom dia meus irmãos, minhas irmãs, vai se aproximando o dia do Natal, vai se aproximando o dia em que estamos nos preparando para receber novamente, celebrar este momento em que comemoramos o aniversário de Jesus, aquele que veio, aquele que vem, aquele que já está no meio de nós. Iniciemos este encontro da meditação da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a paz e da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a condição humilde de sua serva. Todas as gerações, desde agora, me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez por mim grandes coisas. Santo é o seu nome e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele manifestou o poder com seu braço, dispersou os soberbos nos pensamentos de seu coração, depôs os poderosos de seus tronos e exaltou os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Amparou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, como prometeu a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nos deparamos com o magnífico, com o canto de Maria, o grande louvor da grande serva, daquela que é para nós o exemplo de quem se coloca a serviço do Senhor. Mas para que possamos ter este Espírito de Maria, para que possamos verdadeiramente nos colocar a serviço do Senhor, é preciso que primeiro prestemos atenção para fazer as coisas que Ele quer de nós. Prestemos atenção com quem andamos, prestemos atenção no que dizemos, no que fazemos. Se os nossos atos são verdadeiramente voltados para a fraternidade, para a caridade, se os nossos atos são voltados para o amor e para o serviço de Deus. É preciso estar sempre em sintonia com Deus para poder, então, se dispor ao seu serviço, assim como Maria. O exemplo maior de Maria está em ouvir sempre a Palavra de Deus, meditá-la. Está em viver esta Palavra no seu dia a dia. Hoje, com tantas coisas que nos cercam diferente daquele tempo, é preciso nos entregarmos em alguns momentos na nossa igreja, na nossa oração pessoal, nos nossos momentos de adoração, para que possamos entrar em sintonia com Deus e poder, então, escutar dEle o que Ele deseja de cada um de nós e, aí sim, nos colocar neste serviço. Fazer o que Deus quer e não o que queremos. Fazer o que Deus pede de cada um de nós para ajudar o nosso irmão e também para construir o reino de Deus aqui na Terra, ao invés de fazer aquilo que achamos que é correto, aquilo que nos parece mais sensato. Ouvir o que Deus quer, colocar em prática, viver e, aí, depois, cantar o louvor e a misericórdia de Deus como Maria fez. Magnífica é este canto de quem se coloca à disposição de Deus, de quem compreende os sinais de Deus, de quem percebe o quanto é rico e misericordioso o Senhor na vida de cada pessoa. Coloque-se você também, ao aproximar-se do Natal, em sintonia com o Senhor, participe de todos os eventos da nossa paróquia. Venha conhecer o nosso presente, singelo, humilde, mas que nos lembra aquilo que Deus quer de cada um de nós. Sermos humildes de coração, retos e sinceros nos nossos desejos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Convido você, meu irmão, minha irmã, a participar conosco, hoje à noite, da oitava novena, em preparação ao Natal. Estamos fazendo todos os encontros às 19h30 horas aqui na nossa igreja. Você que pode, você que tem condições, participe conosco. Ajude-nos com um gesto concreto, trazendo um quilo de alimento para as famílias que precisam. Ajude-nos construindo o nosso presépio comunitário, que está ficando muito bonito. E participe das celebrações do dia que antecede o nascimento do Senhor e do dia de Natal em que comemoramos a sua encarnação no meio de nós. Peçamos agora que o Pai abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, a sua família e, principalmente, lhe traga neste Natal um espírito de alegria, de humildade e de muita dedicação ao serviço do Reino de Deus. Que o Senhor possa abençoar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.